A CIDADE NO BRASIL 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 Muita coisa já mudou Nós estamos aqui no oitavo Eu vim no quarto Então tem cinco anos, não é isso? Quarto Cinco anos E cinco anos Nós já estamos com Resultados Muito significativos Nessa relação Teatro Artes Física Bom Em relação a essa dissertação aí Eu tirei alguma coisa Que a gente pudesse comentar aqui De acordo com o autor Os principais fatores limitantes Para fazer essa junção Seria a falta de interesse Dos alunos Pelas atividades relacionadas ao teatro Gente, eu discordo Terminantemente Porque os alunos gostam Eles se encantam Agora, dá trabalho? Dá Exige disciplina? Exige Então a gente Pode falar assim Quando a gente está trabalhando com isso Tem um percentual de alunos Que gostam De estudantes que vão Participam e gostam A grande maioria, não Pode ser a isso Que ele está se referindo Mas a gente Tem muito boa aceitação Principalmente o pessoal Do ensino médio Para trabalhar com o teatro A indisciplina É um fator limitante O teatro Ajuda a disciplinar o estudante Nós temos vários relatos disso Nos trabalhos Que a gente tem dentro do laboratório Então a pessoa Que é indisciplinada Não consegue Concentrar a atenção Não consegue desenvolver a disciplina Ele não fica aqui Porque ele não sente Esse espaço Como espaço devido para ele Mas Quem tem alguma vontade De ter disciplina Utiliza esse conhecimento Para melhorar a sua vida Com a disciplina A falta de ambiente favorável A gente faz espetáculo Na rua Em auditório Vocês vão ver aqui O espetáculo Que a gente fez Então A gente não pode querer Só um teatro Com todo aquele requinte Para apresentar uma peça A gente Tem que Expressar Tem que contar a história Tem que mostrar o experimento Tem que mostrar o conhecimento Então Qualquer lugar Que a gente escolher É bom Para fazer isso Basta investimento Para projeto Artístico e cultural Essa é uma das razões Que eu coloquei Os editais Os projetos aprovados Às vezes a pessoa Não consegue ir lá Atrás desse edital Fazer um projeto E ser aprovado Aí ele pensa Que não tem Um investimento Nisso aí Nessa área Mas existe Então Isso aqui Foi assim Alguma coisa Relativa ao trabalho Da gente Esse aqui É um trabalho Que a gente fez Durante três anos Em uma escola Do ensino médio Lá de Caxias Esse trabalho Eu comecei a fazer Só com alunos Do curso de física E comecei a ter dificuldade Porque Ele consiste Em um momento De oficinas Então a pessoa Tem que fazer Uma dinâmica Ir lá Fazer oficina De voz De corpo Expressão Para teatro Um outro momento A pessoa tem que saber física Porque ele tem que ir lá Pegar o conteúdo Que o professor está trabalhando Resolver os exercícios Fazer experimento E demonstrar E levar o estudante A confeccionar o experimento Isso aí Para o aluno De física Não é muito Problemático Só que Eu não conseguia Que um bolsista De física Fizesse Todas essas coisas Por mais Que ele tivesse Habilidade Então Então No decorrer do tempo Eu fiquei Com o projeto E sem bolsista Aí Eu estava sem Condição de terminar O projeto Eu peguei Conversando com a amiga Falei para ela Assim Olha Só tem uma solução Uma pessoa Da área De pedagogia Letras História Vim trabalhar comigo Porque essa pessoa Já trabalha naturalmente Com essas expressões E para ela Não é muita tortura Aí a minha amiga Falei assim Mas ela vai Vai Não sabe física Falei assim Mas vamos tentar Vamos Então eu peguei E fui indicada Do CNI De história A do CNI Já aprendeu um monte De coisa de física Qualquer dia Ela vai fazer A segunda graduação Em física Aí E eu convidei A do CNI Para fazer o projeto Falei assim Olha, do CNI Eu estou numa situação Muito difícil Eu quero terminar o projeto Mas eu não estou conseguindo Eu vou com você Todas as quintas-feiras Nós passamos a tarde na escola Eu vou com você Eu faço os experimentos Porque eu tenho que encerrar esse projeto Aí ela é muito amiga do Anderson Aí ela chega perto de mim E me fala assim Professora O Anderson falou que vai trabalhar comigo Vai ser voluntário Então os dois fizeram lá um acordo E ficou a dupla dinâmica Eu achei ótimo Porque eu fui fazer outras coisas E funcionou Então Essa aqui é uma apresentação Que ela fez Para apresentar no CEMIC Lá da UEMA Então ela vai falando um pouco Da revisão de literatura Que a gente não precisa ler E Aí ela coloca Que o teatro Realmente É um fator Para a aprendizagem da física E vem facilitando a aquisição De novos conhecimentos Sem falar que é um método inovador E utilizado por professores do ensino médio Tem muito professor de ensino médio Que trabalha com teatro Até mesmo de física Lá em Caxias Mas não sistematizado Para uma apresentação ou outra Para sistematizado não Para fazer um projeto não Então aí a sala de aula Deve ser um lugar Onde os alunos desejem estar E participar Bachelar Então E aí Aí Está a grande vantagem A atividade teatral Desenvolve sensibilidade Percepção Intuição E as emoções Vocês observem gente Que por mais que fale Que o cientista é frio Cientista É a pessoa mais emotiva Que existe Todo cientista Externa a sua emoção Na hora que ele descobre Alguma coisa Na hora que ele faz Um experimento E o experimento dá certo Pode ser acender uma lâmpada Né Vocês já observaram? Aí fala assim Não é frio Frio por quê gente? Só porque pensa? Só porque gosta de fazer conta? Então isso é uma visão equivocada E eu acho que é exatamente isso aí Que é o grande contato Entre as artes E as exatas Então Fazer relação entre o conteúdo Outra coisa A gente sempre tenta Colocar o cotidiano E as questões sociais também Porque a física está cheia De fato social Ela interferiu No comportamento social da humanidade Proporciona coragem Para arriscar Descobrir Enunciar E expor suas ideias De forma diferente E pensar de forma diferente também Né Então Está aí o objetivo Que a gente até comentou aqui Várias vezes Fazer essa integração Do ensino Aspecto histórico Conceituais Você observa Não tem lugar nenhum Que está falando Que alguém vai aprender A fazer conta E nem o propósito da gente Né Porque esse daí É outra parte de estudo Que precisa ser estudado Do mesmo jeito Que essa também Tem que ser estudada Né Aí O que a gente foi fazendo Recurso cênico A dramatização Aspecto conceitual Da física Vivenciada A metodologia Eu já comentei para vocês Aquela ali Gente A do CENI Fazendo experimento De dilatação Explicando para os meninos De dilatação Do sólido Não estou dizendo Que ela aprendeu física E ela explica direitinho Ela explica Por que Que cresce Que só exige Dilatação volumétrica E os meninos Estão tudo prestando atenção Aí Aqui eles estão fazendo Oficina Com experimento E ali também É um experimento É Movimento rotacional Essa aqui Foi O O Programa Institucional De Bolsa de Iniciação Científica Ele acontece De agosto A agosto Começa em agosto Passou o ano Terminei em agosto Então Nós terminamos ele agora Em dia 31 de julho De 2014 A do CENI Começou a trabalhar Na edição anterior De 2013 2014 Então Ela fez essa peça Teatral Com os estudantes Física A Rainha da Sucata E depois Ela fez a outra peça Socorridos pela Ciência E apresentou Na Semana Nacional De Ciência e Tecnologia Apresentou No Inácio Passarinho Apresentou No É Odolfo Medeiros Semana Que é isso? Quarto Semana Nacional Ah De Caxias O quarto de Caxias Essa peça Que Física A Rainha da Sucata Fomos nós que escrevemos Numa disciplina Dessa prática curricular E a do CENI Na aula Passei E ficaram perdidos Na floresta Então Com os conhecimentos De Física Eles conseguiram Sair da floresta E não morreram Porque eles conheciam Todos os princípios Na termologia Na termologia Sabiam o que aqueciam O que não aqueciam Então por isso que eles foram Socorridos pela Ciência Não morreram na floresta Porque sabiam Física Para poder Se guiar Aqui Foi na Semana Nacional Socorridos pela Ciência E ali na escola A nossa foto Está muito ruim Mas essa sala aqui É um auditório Que não tem nem elevação É no plano mesmo Uma sala Dá duas dessas aqui Aí tem um tablado Lá no final Então foi nesse local Que eles apresentaram A gente colocou Aquela iluminação Mas a gente não Tirou foto boa não Mais resultado qualitativo Então Isso aqui ainda está falando Das aulas De experimento De vez em quando Eu vou lá E explico alguma coisa Ali sou eu No quadro Explicando alguma coisa Para eles Parece que era Ordem de grandeza Aqui é o Anderson Fazendo outro experimento Então O conhecimento Mais sistematizado Acerca da física Aprimorando assim Sua capacidade De raciocínio A gente tem Muito depoimento De que eles Conseguiam pensar mais É aquela questão De concentrar atenção No que o colega Está fazendo Porque ele vai fazer Logo depois um ato A gente entendeu assim E aí Onde 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 E aí